E aí, vamos! Sai da frente! Vamos embora! Para! O Zé veio com o Atopia! Fizeste bem Zé! Mas não estou! Ah, estou a ver! Errado! É a tal Senna! Estou a meio! Mas tu estás a ver com o Jersey Zert? Estou! É o meu, não sei o que se passa! Eu sei, tem umas pelcas! Não sabe porquê se passa o que? O Jersey? Ou os batios? Não, estou a limitar 500 e tal o Ot E está-me a dar 2.5 E foi o peso que me enganei a trocar! Se tu não vais correr, bichado! Que eu abro já para o lado! Queres, cara? Em vez de pôs o peso certo! Pus-me a virgo a mais! E... Foda! Foda! Estás a falar, mas tu também está a escoger-se errado! Já, já! Quando trocas já vi! Foda-se! Toda a gente de pena e o de fantasma! É a força! Já foi! Para! Ai, não dá! Não dá para trocar o peso. Pois não. Está a definir como 761kg. Fica pelo treino. Então é com este peso que eu mais termino por curso. Oh, desculpa. Eu agora tenho que atualizar 100 pontos de cada prova e pude até merda a mão. Eu estava bem que tinha feito outro. Eu estava a fazer dois votos por quilo. Já doeu. Continuou a doer. Eu sempre ia ficar. Eu agora a pena. Eu agora a pena. Fantasma. Eu tenho fantasma. Não. Só desculpa. Tranquilo. Não consigo. Não consigo. Eu já troquei no Companhia. Mas não estou a qualquer coisa. Tenta trocar. Não dá. Coloca ali. Não dá, cara. Pegaram isso. Troca a zebra toda. bom o pessoal de batota no tweet o que pode ser a esprutar a descer foda-se para o grupo conseguiste entrar eu não tava cá mas estava a começar a querer ficar o gajo e que esprutar Eu não vi Como é? Que anda aí? A gente vai ganhar outra vez, porque é só isto Em vez de ter posto o ponto, pôs o zero Não dá na escola Agora pôs um ponto e não dá na mesma, cara O que tem a ver é que tu trocar no... Trocar na Eiffel, você vê? Não No Companion Olha na Eiffel, estás vendo? Põe o vírgula ou o 1 e dá até 161 Numa suma vírgula Isso não é verdade, mete um ponto O 1, mas no teclado da Eiffel TV não aparece um ponto, aparece uma vírgula E ao carregar as anas, não aparece a vírgula, põe 3 dígitos Põe 761 kg Mas tem que ver aí uma tecla que vai para o atalho do ponto Pois, mas eu normalmente tenho trocado no Companion Nesta vez, troquei mesmo na Eiffel Na Eiffel, se calhar não dá para pôr peso Só pode, se calhar, só pôr mesmo 76 ou 77 Não dá para pôr, cara Ainda não está a sair a palavra É só para pôr, cara É só para pôr, cara É só para pôr, cara O que é isso mesmo, por nada! O que se vai estragar também consigo? Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. 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 Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. 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 Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Alô, se checa ou? Ai... Estou a trocar o nome para amanhã A manhã para... A quinta a feira O Tiago aprende, não é preciso dizer se tens pouca rede Para a próxima, quando quiseres desistir, não digas que tens pouca rede Mete 100 quilos a mais, que isso tudo é bom És malandro Não, está filmado Eu só ia meter 2,5 Não tinha a resposta para mais E olha que cor 2,5 com 760 quilos, não é fácil Não é, não Não dá para mais Não dá para mais Não dá para mais Ele é falhado hoje, eu tive a quinta-feira. Bem, pessoal, a continuação, boa sorte para todos. Até logo, Michel. Tchau. Boa sorte aí, Sérgio. Até logo. Até já, Michel. Tchau. E o que você está muito forte? Meu Deus. Meu Deus. Tive 4 minutos. É? Tive 4 minutos. 4 minutos o quê, Nelson? Tive 4 minutos. Tive 4 minutos. É fácil. E fizeram no bocinho até o fim. Fico na pele de duas feitas. 20 minutos. Oh, yes. E não pensava durar tanto. E não pensava durar tanto. E não pensava durar tanto. Estou puxado. Um ponto de linha. 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 Um... 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 O que é que é? Faz serviço às velhinhas hoje? Não, ainda é ambulância Na ambulância? Na ambulância sim Pode ser que tenha sorte e não está aí às vezes nenhuma Certo, claro Bia o passinho, Thiago Bia o passinho aqui de subida acima Esse trancar-se mais conseguia meter mais watts, mas pronto, olha. É o que foi. Mais ou menos um. Tudo quanto a parada. Fica pelo treino. É. Fica pelo treino, como sempre. Fica pelo treino. Traga-se o print para o 38º. Ai não, não vou ter a apanhar. Despeito. 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 Por isso é que isto demorasse mais. Mas tu não disse que era a parte dos 20 minutos, dos 30 minutos. Bem, como eu disse, nem sempre quem mete mais watts é quem ganha a corrida. Sim, tens ali uns 5'4", 5'1". Tens aqui um gajo com 5'4 que foi o que meteu mais 5'1. 5'0. Tens aqui um 1 que faz 4'2. Este é que sabe correr. 4'9. Quantos é que eu lá pus? 4'9? Tu. 4'7. Tu, 4'8. Tá bom. Hoje em dia anda-se a falar de 5'6 e 5'7. 5'7. 5'7. Como... Como tomou aquela palha. Como eu disse, eu tenho uma vez. F*** 4, cara.